Música Nasceu no ano de 250 em Narcona, uma cidade do Império Romano que naquele tempo pertencia à província de Gália, hoje sul da França. Ainda pequeno, sua família teve de se mudar para Milão, no norte da Itália, que já era uma cidade grande. Seu pai morreu quando ele era ainda menino e ele ficou entregue aos cuidados de sua mãe. Sim, ela era uma senhora cristã, católica e sempre dizia a seu filho Sebastião. Sebastião, meu filho, seja sempre um seguidor de Jesus Cristo. Defendei-o, seja valente e corajoso. Sim, mamãe, serei sempre fiel a Jesus Cristo. Música Foi crescendo e descobriu como era organizado o mundo e seu tempo. Eram tempos muito duros. Ele era cristão e isso era trazido. Porque os imperadores que mandavam... Roma era a grande capital do Império Romano do Ocidente. Que todos me tratam como Deus. Afinal, eu não tenho satisfações a ninguém. Sou o senhor de mim mesmo. Sou poderoso. Posso até poder matar quem eu quiser, do jeito que eu quiser. Mas, imperador, até atirar vidas, isso... Fale-se, você não sabe o que diz. Como me atreves a contradizer a minha palavra. Todo aquele que me trair ou me desobedecer, eu mando matar mesmo. Eu sou poderoso, eu tenho poder, mando matar mesmo. Portanto, todos têm a obrigação e o dever de me desobedecer e me obedecer sem reclamar. Sem reclamar. Rezo pela paz, rezo pela paz. Aí eu rezo, aí eu rezo. Numa educação firme, torna-se saudado. Mas não se deixa contagiar pela corrupção. Ele não é soldado dos romanos, sem uma razão muito forte. Está lá para ajudar os cristãos. Aproveita o livre acesso que tem aos cárceres para confortar os cristãos que são perseguidos e presos. Bem-aventurados os povos de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os monstros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os seus os perseguidos por causa da justiça, porque é de vocês o reino dos céus. Deus, enquanto Sebastião dizia palavras de estímulo e coragem aos seguidores de Jesus, que estão acorrentados nas prisões, é rodeado por uma luz intensa vinda no céu. Tudo se transfigura. Sebastião parece estar vestido com uma túnica, como o sol. E um rapaz aparece, a pessoa ali, e diz... Sebastião, você sempre estará comigo. Neste momento, aproxima-se uma mulher chamada Soé, que é esposa do carcereiro Nico Astrato. Ela jogou-se a seus pés e, como era muda, pede-lhe com gestos o perdão pelos maus tratos e dirigidos aos prisioneiros. Diante dessa mulher muda, Sebastião disse... Se sou escravo de Cristo, e tudo o que dices é verdade, se essa mulher acredita em tudo o que ouviu de meus lábios, que aquele que abriu a boca de seu profeta Zacarias, abra sua boca. Neste instante, Soé começou a falar, e ela exclama em alta voz... Bendito sejam as palavras que saem de sua boca, e bendito sejam todos os que acreditam no que você diz. Eu vi um anjo diante de ti, que escreveu o livro, e nele estava escrito tudo o que você disse. Ao ouvir a mulher que era muda falar, Nico Astrato também se lançou aos pés de Sebastião para pedir perdão. Perdão, perdão, foi não te ouvir. E perdão, foi não ser um defensor de Jesus Cristo. Sebastião continua a frequentar as prisões, e com suas palavras enche de coragem os cristãos, e até os soldados, colegas de Sebastião, adotam a nova fé. E chegam aos ouvidos do imperador João Cristiano. Mas onde está Sebastião? Como hoje, estou pensando em preparar a minha festa da consagração da minha divindade. E onde está Sebastião? Sebastião está se traindo. Eu vi Sebastião entre os prisioneiros, desde lá para os lugares. Ele até fez o ar e falaram. Não pode ser. Sebastião? Lobo? Um soldado que mais estimo? Aquele que depositei toda a minha confiança? Sebastião, meu braço direito? Um soldado valente, corajoso, meio traído? Não pode ser. Isso é incrível de vocês. Porque vocês estão com a inveja de Sebastião. Mas quero ouvir isso de sua própria luta. Vai chamar agora. Apresenta seu imperador corajosamente. Manda um chamar, imperador. Sim, Sebastião. É verdade o que vieram me dizer? Que você anda fazendo milagres por aí. Que você está fregando nas cartas das prisões. Que você está convertendo nos tantos. Isso aí eu vou falar. Mas que te achas que milagres são esses? A palavra de Deus é verdade e vida. É verdade que ele perca. É vida e a mudança. E eu não me canse de animar e encorajar os cristãos que vacinam. Eu vou fazer. Para que você seja soldado de rosto. Abandonado. Até em Cristo. Essa é a rede de ser postado. Eu vou fazer. Tenho que ser águio e raro. Nos meus pensamentos e minhas as reis. Só assim. Essa é que eu seria louco e resistir. Claro. Claro. Isso mesmo que tem que fazer. Desculpa, Deus. Essa proposta para ele não vai resistir. Sebastião. Como sabes, você é o meu soldado de confiança. No meu braço direito. Sabes que tenho poder? Veja todo esse império. Todo o povo a meu Deus. Te darei todo esse meu império. Maior dos presentes. Mas com a condição. De você ter assistido e ser cristão. Eu acredito em Jesus Cristo. Assumo todos os riscos e consequências da minha fé. A Jesus Cristo a gente não engana. Traidor. Vamos andar matando. Agora. Não tenho medo. Tenho comigo a força de Deus. Estou disposto a tudo. Até morrer por Jesus Cristo e morrer os irmãos. Ainda ouça me deus a minha fé, Sebastião. Sua coragem vai te levar à morte. Soldado. Sim. Reúna o grupo dos melhores soldados. Os melhores saqueiros. Mas que tenham boa quantaria. Agora. Vá. Onde já se viu? Sim. Aquele que veio cair, morre. O que veio cair, morre. Atenção. O imperador ordena que vamos até ele. Ora, Sebastião. Sua coragem terá as mãos do imperador. Guarda-se do imperio. Podem chamá-los para que vocês peguem esse soldado. Amarrem uma árvore ou em um pote. E depois tirem suas roupas e o mantem apreciado. Agora, mantem os soldados com a igreja apreciada. E deixem o mato para que os corpos o devorem. E deixem o mato para que os corpos o deverem. A primeira, a segunda e mais uma. A segunda e mais uma. A segunda e mais uma. Sebastião sobreviveu ao suplício milagrosamente. A noite, Kirene e outros cristãos foram buscar seu corpo para enterrar. Chegando, viram que ele estava com vida. Vejam, ele ainda está com vida. Vamos, levem-o para a minha casa. Lá cuidarei, meu irmão. Eu? Mirene? Que bom o cara do drogado. Tenho comida e bebida. Para cuidar que você é batalhão. Ficou assustada. Sebastião, Sebastião. Seu leite está vazio. Será que o imperador o encontrou? Mas, hoje é dia da festa da divindade. Da consagração do imperador. Todo o povo está reunido com o templo pagão. Meu lar, no templo, estavam reunidas, juntos, com os imperadores, sacerdotes, pagãos, senadores, homens mais nobres do imperio. Senadores, caros sacerdotes, hoje, realiza-se a festa da minha consagração, da minha divindade. Aqui, eu ouço todo o meu poder. Porém, aquele, convida todos os que ofereçam os seus sacrifícios. Aquele que desejaram a graça de minhas mãos, pode impedir-a. Mas, aquele que tiver alguma queixa, pode apresentá-la também. E, Sebastião, aparece diante do altar. Eu tenho uma queixa, doutor senhor. Maldito! Maldito! Maldito, ele está morto! O senhor, criança, excluiu minha vida, para que eu pudesse vir a ti e me acusar de todo sofrimento que eu fiz seus cristãos. De novo, Sebastião! Voltas para me desafiar logo no dia da minha consagração! Maldito! Souberto! Maldito! Maldito! Matem, senhor, uma palavra, diante de mim e de todos os meus cuidados. É fonteiro com o tempo de ferro de sua lança. Maldito! Para que ele jamais volte a cometer tanto! Maldito! Maldito! E aí, Sebastião, agora, jogue o seu corpo nos esgotos perdidos de roupa, para que jamais ele se torne objeto de beleza. Mas nada disso adiantou, naquela mesma noite, o doce perfume de lírio se espalhou das águas perdidas. Os membros portais de São Sebastião foram resgatados e enterrados nas catacumbas de Roma, junto à sua língua de São Pedro e São Paulo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL